Item 3, processo 48.500, 726, 2013, 2001. Definição do preço dos contratos que trata o artigo 22 da lei 11.943 de 2009. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana. A concorrência do anterior, estou lá no item 6, ele foi a minha distribuída dia 15 de 3, e o item 26 para dizer o que foi deliberado antes, ou seja, alguns segundos atrás. Não sei se a Procuradoria quer se manifestar. Se não quer, eu vou lá para o item 11. Acima do item 11 tem uma tabela que diz qual é a tarifa aplicada para os consumidores da Achespe hoje, que é aquela última coluna, 100,64 reais por megawatt hora, dado as cotas distribuídas antes. A nova mudança é explicada no item 12, que faz com que essa tarifa de 100,64 caia para 90,03 reais por megawatt hora, o que é aquela redução de 10,55 do processo anterior. Aqui eu vou ver onde é que está o problema, se é aqui ou lá, embora a diferença não seja tão grande, mas aqui no item 12 fala que a cota destinada é 121,14, e lá está 121,1, e em outro lugar está só 121. Embora isso não faça grande diferença, mas eu vou precisar disso depois. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto por estabelecer novas tarifas de venda de energia para os contratos que ele trata do artigo 22 da Lei nº 11.943, de 2013, conforme o minuto de resolução anexo. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama então que a diretoria decidiu por estabelecer novas tarifas de venda de energia para os contratos de que tratou o artigo 22 da Lei nº 11.943, de 2009, conforme resolução anexa. Próximo item. Próximo item. Próximo item.